Nesse vídeo você vai entender o porquê o cachorro fica arranhando a parede. O que será que ele faz isso? Será que ele está doido? Será que ele viu algum fantasma? Será que ele está tentando alcançar o outro lado da parede? Por que ele tem esse comportamento? Você vai entender tudo o que você precisa saber sobre isso nesse vídeo aqui. Então, puxa a vinheta! Um cachorro normalmente possui três hábitos normais que nós seres humanos, nós tutores de animais, estamos acostumados, que é comer, brincar, dormir. E depois eles repetem esses hábitos durante o dia. Isso é normal. Agora, um cachorro arranhando a parede, por que será que ele faz isso? Isso não está no repertório, não é uma coisa normal. Vamos entender, então, quais são as principais razões para ele fazer isso. A primeira, e a mais comum, é uma questão comportamental. Um problema de ansiedade, muitas das vezes, decorrente de uma separação ou decorrente de algum outro fator que pode fazer com que ele se sinta estressado e ansioso. Como, por exemplo, quando você sai da sua casa, ou quando você traz um amiguinho para ele, um novo cachorro, um novo membro na família, ele pode desempenhar, sim, esse comportamento por conta da ansiedade. Uma outra causa mais tranquila de você resolver são problemas nutricionais. Se o seu cachorro arranha e ainda come aquela rasquinha da parede, será? Se ele faz isso, então é porque ele está com alguma deficiência nutricional. Talvez a ração não contenha cálcio o suficiente, então ele arruma outras formas de buscar por essa suplementação. É muito comum também, quando o cachorro come mato, come grama, ele está buscando por alguma coisa que está faltando na nutrição dele. No caso das gramas, eles comem grama, comem mato, porque está faltando um pouco de fibra na dieta dele. E no caso das raspinhas de parede, ele está comendo porque às vezes falta algum sal mineral, como cálcio, como fósforo, então eles podem ter esse comportamento por questão nutricional. Outra coisa são problemas neurológicos, que são situações mais incomuns, porém que também podem acontecer. Não é só, é claro, raspar a parede que vai falar para você meu cachorro está com um problema neurológico. Você precisa avaliar outros sintomas para então bater o martelo que talvez ele tenha algum problema ali na cachola dele de fato. Problemas como, por exemplo, cabeça virada assim para o lado, que a gente chama de head turn, às vezes ele fica rodando em círculo, às vezes ele fica lambendo muito, sabe? Focinho, fica com aquele comportamento de morder o ar, ou então mastigar, coisa que não existe, tem nada na boca e fica mastigando. Então, esses comportamentos normalmente estão associados a algum problema neurológico. Então, se o seu cachorro está arranhando a parede e tem algum outro sintoma desses que eu mencionei, pode ser sim uma alteração neurológica. Mas assim, o que eu faço agora? Se o meu cachorro está com esse comportamento de arranhar a parede, o que eu preciso fazer para solucionar esse problema? Então, a primeira coisa é você eliminar possíveis fatores. Primeiro, ansiedade. Busque por enriquecer o ambiente onde o seu cachorro está, seja com brinquedos, seja com atividades. Pratique o adestramento, procure passear mais com o seu cachorrinho. Isso também diminui bastante o estresse e a ansiedade. Se você trouxe outro cachorro ou outro animal para uma casa e você viu que a partir daí ele começou com esse sintoma, então você pode tentar fazer ele se acostumar com aquele cachorro, com aquele novo animal. Busque por formas de adaptação a longo prazo, vai acostumando ele e você vai ver que ele vai melhorar. Se o problema for questão de ansiedade, for questão de estresse. Agora, se o problema for nutricional, você não precisa trocar imediatamente a alimentação dele, dar uma outra ração, a não ser que a ração que ele coma não seja uma ração de boa qualidade. Eu recomendo você sim trocar para uma super prêmio ou uma prêmio, que vai fazer com que ele consiga ter os nutrientes que ele precisa ali na alimentação. Ou então você também pode suplementar esses nutrientes que talvez estejam em falta, essas vitaminas, esses sais minerais. Eu vou deixar aqui embaixo, com os dois links, né? O polivitamínico e com o suplemento de sais minerais que pode ajudar o seu cachorro nessa situação. Agora, se o problema é neurológico, se você viu que ele tem outros sintomas, além de arranhar a parede, tá com a cabecinha pulada, tá rodando em círculo, mordendo o ar, lambendo demais, enfim, sintomas assim que você percebe que ele não tá normal, eu recomendo sim que você leve o seu cachorrinho no veterinário, porque senão pode ser que agrave bastante essa situação. Certo? Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido tudo que eu passei aqui pra você nesse vídeo. Deixa o seu like aqui, não custa nada pra você, isso ajuda bastante no crescimento do canal. E eu trago aqui vídeo toda semana, você que já tá acostumado aqui com a Pet Afeto, toda semana eu tô aqui trazendo novidades pra você que tem cachorro ou gato em casa, que é melhorar ali a qualidade de vida do seu animalzinho. Então deixa o like, se inscreve no canal da Pet Afeto se você ainda não for inscrito, assiste esse vídeo aqui que eu vou deixar aqui no card pra você, e eu te vejo na próxima.